Música Saiba agora o que observar no céu esta semana a olho nu. Durante as próximas madrugadas, três planetas vão ficar visíveis. Júpiter é o primeiro a aparecer surgindo a leste, na constelação de Leão, a partir das duas horas. Na madrugada de 4 de dezembro, a lua minguante vai passar ao lado de Júpiter. Em seguida vem Marte, visível também a leste a partir das três horas, na constelação de Virgem. A lua passa ao lado do planeta vermelho na madrugada de 6 de dezembro. Meia hora depois é a vez de Vênus, o mais brilhante dos planetas, a aparecer na constelação de Virgem. Fritz Zwick foi um astrônomo suíço que fez nos Estados Unidos descobertas marcantes nos grandes observatórios construídos na Califórnia por George Hale. Zwick foi o primeiro astrônomo a levantar a hipótese da matéria escura, mas fez outras importantes contribuições para a astrofísica, uma delas em parceria com outro imigrante europeu, o alemão Walter Baad. Baad trabalhou no Observatório de Hamburgo até 1929, quando ganhou uma bolsa do Observatório de Monte Wilson, onde estava o maior telescópio do mundo na época, o grande refletor Hooke de dois metros e meio de diâmetro. Juntos, Zwick e Baad resolveram investigar um mistério que intrigava os astrônomos há meio século. Em 1885, uma estrela até então desconhecida apareceu na galáxia de Andrômeda, que na época os astrônomos pensavam ser uma grande nebulosa espiral. Naquele tempo, não se compreendia este tipo de fenômeno, que parecia se tratar de uma nova estrela. Por isso, a aparição foi classificada como uma nova. Nos anos seguintes, várias outras novas foram observadas em Andrômeda, mas em uma tão brilhante quanto a de 1885. Quando Edwin Hubble conseguiu calcular a distância até Andrômeda, ficou evidente que a energia liberada naquele evento era gigantesca, bilhões de vezes a luminosidade do Sol. Era inconcebível imaginar qualquer estrela com uma luminosidade tão alta. Em 1934, Zwick e Baad propuseram que a nova de 1885 tinha resultado de uma explosão catastrófica de uma estrela muito massiva, uma supernova. Eles também fizeram a previsão de que essa explosão deixaria um remanescente exótico. O objeto, com a massa do Sol compactada em uma esfera de 20 quilômetros de diâmetro, foi batizado de estrela de nêutrons, cuja existência foi confirmada em 1967. Baad e Zwick continuaram usando os telescópios californianos para catalogar supernovas em galáxias vizinhas, angariando centenas de descobertas nos anos seguintes. A pesquisa foi fundamental para consolidar a noção de que vivemos em um universo imenso em expansão, no qual a Via Láctea é apenas uma dentre bilhões de galáxias. Até o próximo programa e céus limpos a todos! Legenda Adriana Zanotto